Bom dia, vamos cantar para a clarinha agora. Bom dia, clarinha, bom dia pra você. Cada vez que você vem, fico alegre em te ver. Cada vez que você vem, fico alegre em te ver. Bom dia, Luquinha, bom dia. Pra você, cada vez que você vem, fico alegre em te ver. Cada vez que você vem, fico alegre em te ver.